E por volta das 15 horas chegou no quartel uma mãe desesperada trazendo a sua filha de 3 anos com o dedinho preso em um ralo de inox. Segundo ela, a criança estava tomando banho numa banheira quando um dos brinquedos caiu próximo do ralo. Na hora que ela foi pegar, bateu o dedinho e não conseguiu tirá-lo. Usando uma ferramenta chamada corta-fio, o dedo da criança foi retirado do local. A criança já chegou com um pequeno machucado no dedo e no desespero tentou puxar o dedo para soltá-lo. Então o ralo foi cuidadosamente retirado e foi feito um curativo no local.